Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de faxina. Vou faxinar aqui o nosso banheiro. Na verdade, quem acompanha aqui o canal sabe, eu mudei de casa, só que por enquanto eu não tô dormindo e usando o meu banheiro original, sabe? O banheiro meu mesmo, que vai ser o meu. Por quê? Meu quarto ainda tá finalizando e tudo. E a gente optou por, tipo, usar o banheiro e o quarto de hóspedes. Pra facilitar, sabe? Porque já que meu quarto tá em obras e tudo, a gente ia usar o banheiro lá e tal. Como tinha uma opção de usar um outro banheiro, eu estou usando esse banheiro aqui. E hoje eu vou dar uma faxina aqui nesse banheiro e vou levar vocês comigo. Eu começo realmente varrendo, juntando, que é uma cabeleira. Não reparem o barulho de obra que o que tá fazendo aqui. Hoje ainda é sábado e tem muita obra aqui perto no meu prédio. Enfim, gente, eu tô o quê? Vivendo em obras. A bancada, o pessoal da pintura andou mexendo aqui. Então tem uns pozinhos, estão vendo? De pintura que eu tenho que aspirar e também limpar. Porque o pessoal arrumou uma partezinha do teco ali. E agora tá tudo certo. Agora eu vou começar pela bancada. A bancada eu vou usar esse detergente pra limpar a louça. E o metal, vou usar o sif. Eu tô jogando um pouco mais de água, porque a casa tá com esse negócio de pintura. Então é sozinho e eu quero acabar com isso. Eu vou limpar a privada e depois eu vou pro chão. Porque aí tudo que vai caindo no chão, né? Depois a gente passa aquela água e pronto, finaliza a nossa faxinha. Aqui em casa a gente faz uma forma muito legal que eu acho que pode ajudar vocês. Sempre em questão da privada, pra identificar as buchas, eu dou uma cortadinha. Então a bucha fica diferente. Então a gente sabe que essa bucha aqui é pra limpar privadas. Eu também tenho esse negócio aqui. Que eu também uso pra limpar a privada, tá bom? A parte de dentro, a parte de fora a gente usa a bucha. E é isso. Pra limpar a privada, eu vou usar o sif. Eu geralmente gosto de usar um produto também bactericida, com cloro. Só que eu tô sem. Eu acabei de ver que eu tô sem. E eu preciso comprar. Então eu vou usar o sif hoje mesmo pra limpar a privada. Depois da privada, eu venho pra parte do box, né? E também pra limpar esses detalhes aqui e tudo mais. Aproveito também nesse momento, sempre quando eu faço a faxina, pra ver se tem alguma coisa que dá pra jogar fora. Por exemplo, já vi um shampoo ali, ó. Que tá de cabeça pra baixo. Provavelmente tá no... Finalmente. Então dou uma verificada. No box, eu sempre gosto de ter esse detergente de box aqui. Ele é muito bom. Então vou usar ele pra limpar, né? Ele é muito, muito bacana. Chegou a hora de limpar o piso. Aqui na minha casa, o piso é de mármore. Então eu uso um detergente próprio para pisos de mármore. Então se você tem piso de mármore, é um produto que eu tenho usado bastante. Eu tenho gostado. É dessa marca aqui, olha. Belinzone. Eu tenho usado ele. Então é um produto diluível que eu passo no piso da minha casa inteira. Então é basicamente esse produto que eu uso aqui na minha casa. Como dessa vez eu joguei bastante água na bancada, ficou um pouco de água no piso. E eu resolvi primeiro puxar essa água suja pra depois passar o pano. Além de passar o pano no chão, né? Eu também gosto de passar o mesmo produto na parede. Então principalmente naquela parte do box ali, eu gosto de passar na parede pra poder ficar tudo limpinho, né? E tudo bacana. Então eu pego um pouco daquele produto que eu dilui no balde e passo, né? Também nas paredes. Bom, agora eu vou pegar um pano seco, vou passar nas paredes primeiro pra secar e depois vou passar no chão também pra secar e finalizar a faxinha. Prontinho, banheiro limpinho. Já coloquei o jogo de toalhas novos, né? Porque sempre quando a gente faz aquela faxina, já aproveito pra trocar. Um sabonetinho aqui. As duas toalhas. Tudo limpo, organizado e prontinho pra semana. Tapetinho também já tá aqui. Tudo organizado. E pra dar aquele toquezinho final de finalização da faxina, nada como jogar um aromatizador de ambiente que eu adoro. Então eu jogo o aromatizador e fecho a porta. E aí quando a pessoa entra e tudo, fica aquele cheirinho gostoso. E o cheirinho ele fica por muito mais tempo. E é com esse banheiro limpinho e cheiroso que eu peço pra você curtir esse vídeo, se inscrever, comentar aqui embaixo como você faz a faxina na sua casa e quais produtos você usa. Comenta aqui comigo, vou adorar saber. Quero muito também saber se vocês gostam de vídeos de faxina. Geralmente eu faço aqui no canal, mas o retorno de vocês, vocês sabem, é sempre muito importante. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.